30 de dezembro de 1995, penúltimo dia do ano, e nós estamos aqui fazendo essa reportagem desse maravilhoso lugar que nós estamos visitando, que é a Pontal do Atalaia, aqui na cidade de... Arraial do Cabo. Arraial do Cabo, né, chefe? É. Estamos aqui sob a coordenação desse africiente guia aqui, que ele calcula bem as ruas, mas de vez em quando a gente manda a entrada à direita, eles mandam a entrada à direita, a gente sempre a esquerda e vice-versa, puxando a fumacinha, né, chefe? Claro, né? O que você está achando, parceiro? Muito bom. Demais, né? Tem uma fumacinha ligada ainda. E a meninada aqui? O que você está achando, parceiro? Tá bom. Tá bom? E o chefe, o bom? Tá bom demais. Tá bom demais? Chefe, e as duas chefas. Ah, não tem uma chef. O que é? 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 O que é?